Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Zanocelo comemora a atuação e revela pedido de bustos, time compacto. O grande destaque da equipe do Santos na vitória contra o América Mineiro, na Vila Belmiro, foi o volante Vinícius Zanocelo. O jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 0, e ajudou o Peixe a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo. Após o término da partida e entrevista ao Premier, o Camisa 25 falou sobre como vem tentando ajudar o Peixe no dia a dia, e principalmente, conseguir fazer o time brigar na parte de cima da tabela. Para mim o mais importante sempre é o coletivo. Eu ajudando taticamente, ou ajudando meus companheiros com um gol, roubada de bola, correndo para trás para outro companheiro possa chegar, é gratificante. O importante é sair com a esta da torcida. Hoje estamos brigando pela parte de cima da tabela, e espero continuar assim, disse o volante. Uma importante declaração do jogador tem relação com o técnico Fabián Bustos. Zanocelo disse que o treinador vem cobrando um time mais compacto, que jogue mais próximo um do outro para que o João Paulo sofra menos. Coisa que não aconteceu contra o Coxa, na Copa do Brasil. Hoje eu achei que taticamente nos comportamos bem. Nossas linhas estavam bem compactas. O professor Fabián Bustos vem cobrando muito para ficar mais perto possível um do outro para o João Paulo sofrer menos, completou o volante. O próximo duelo do Alvinegro Praiano será fora de casa, contra o La Calera, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 28. Na próxima rodada do Brasileirão, o Peixe faz o Clássico contra o São Paulo, na segunda-feira, 2 no Morumbi.